26 pessoas foram presas em mais uma mega operação das Polícias Federal, Militar e Civil no Centro-Oeste do Estado. Foi a segunda desse tipo realizada em Minas nos últimos dias. A primeira foi em Juiz de Fora. Os alvos são criminosos envolvidos com tráfico de drogas, roubo a residências e furto de veículos. Cerca de 300 policiais federais, militares e civis cumpriram 88 mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos pontos de Divinópolis. A Operação Ostentação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, composta por Polícia Federal, Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil, Militar de Meio Ambiente e Rodoviária. Quando eles praticavam os crimes, na maioria das vezes eles estavam com capuz. E a gente conseguiu, acabou, identificá-los também até pelas mídias, pelas redes sociais, já que eles faziam isso aí direto, ficavam se vangloriando aí nas mídias sociais. Nos bairros São João de Deus e Niterói, a movimentação foi intensa durante toda a manhã. Algumas entradas que dão acesso ao local conhecido como Lajinha foram fechadas pelos policiais. Veículos foram vistoriados e muitas pessoas revistadas. A investigação começou há sete meses e a polícia identificou 26 pessoas envolvidas em diversos crimes em Divinópolis, principalmente roubo de veículos, assaltos a residências e tráfico de drogas. A apuração apontou que estes suspeitos formaram três grupos de atuação criminosa na cidade. A partir do momento que eles emprestavam armas, às vezes auxiliavam em fuga, emprestavam também veículos e também guardavam materiais, objetos de crimes, justamente para ocultar esses bens e também até para vender. A Polícia Civil fez uma operação recentemente e outras vão continuar acontecendo com o objetivo de realmente reduzir o crime.